Melhor pizza pan da sua vida. Dissolva um pacotinho de fermento biológico, uma colher de sopa de açúcar e água morna, depois azeite, farinha, sal. Sova bem a massa, até ficar lisinha e macia, e você vai fazer uma bolinha. Colocar na água, quando subir a superfície é porque tá boa pra abrir. Vai pré-assar por 10 minutinhos e depois colocar os seus recheios preferidos. Eu coloquei molho de tomate, calabresa, queijo, mussarela e gorgonzola. Eu pedi tudo na aba mercado da PPI Food e por isso eu consegui fazer a pizza exatamente como eu queria.